Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ASSWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molequeiro, beleza? ASSWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em One Shark capítulo 21, acho que é isso, acho que é 21, velho. Toda hora me perco, vamos aqui continuando, matando tudo. Pronto, último episódio aqui, último capítulo que nós estávamos aqui, sentamos o dedo na igreja, velho. Você é louco, começou a dar um pipoco lá dentro da igreja, mas matou um monte de bicho. Bicho não é bicha, porque é um monte de homem, os bichos não vieram nesse capítulo não, ou vieram, sei lá. Na igreja não tinha bicho não, só tinha uns caras lá. Olha um tesouro aqui do nada, vixe, máscara de safira e prata. Como vocês estão vendo ali, pegamos ali o nono tesouro de 60, está quase lá, só que não. A gente veio daqui, não veio, nem sei agora, eu estou olhando ali, veio dali? A gente veio daqui? Ou não? Puta, meu, não veio, eu estava subindo, eu estava descendo. Mano, eu acho que eu estou voltando. Mano, eu estou voltando o caminho, velho. Puta que, meu, é burro mesmo. Para cá. Beleza, o tesouro me enganou ali, velho. Calma aí, a gente tem que ir descendo. A atenção é ir descendo lá para o fundo. Para o fundo do poço. E aí? Tudo bem? O que houve? Ah, aqui, ó. Foi aqui que eu me bananei. Tinha que ter virado e descido, eu virei. Ah, cara. Nossa. Nossa. Vocês devem perceber que eu me preparo para os imprevistos. Larguem suas armas. Ali embaixo. Sem heroísmo, por favor. Ou eu vou matá-la. Bom, agora, espere um pouco aí. Vamos nos falar daqui a pouco. É magnífico. O trabalho artesanal. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Isso é só uma caixa. O tesouro real de Eldorado está dentro. Abra logo. Meu Deus. Presta atenção. Navarro. 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 Que pouca imaginação. Navarro. Navarro. Aquela coisa dizimou uma colônia. Você não sabe o que está fazendo. Errado. Eu sou a única pessoa nessa ilha que sabe o que está fazendo. Cargue a estatua. Cuidado. Vocês são tão patéticos. Correndo por aí atrás de tesouros insignificantes. Vocês têm ideia do valor disso? Para o comprador, certo? Levanta-lo. Levanta-lo. Mas o que é que foi isso? Ai, meu Deus. Corre. Não, eu corro. Droga. O que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally. Eles nunca saíram. Vixe, velho. Agora o bagulho ficou louco. O chefão morreu. E o outro era o chefão. E o chefão ficou do chefão. Sei lá. Vai ter que descer aqui. É isso mesmo que eu fiz? Eu pulei na água e morri. Tá certo. Tá bom. Tem que ir pelo caminho mais difícil, né? Certo. E agora? Aqui. Carregar. Tem que subir a escadinha aqui. Fora. Carrega. Olha. Corre que o bagulho é louco, velho. E pula em cima aqui. Vai. Entralo! E pular. E ar laissez-pular. Esquerra! Tão fica bom. backe de volta! Tira. Recagem! Merda! Merda! Ah, meu Deus! Matem-lo! Matem ele! Matem-lo! Se inscreva no canal! Valeu! Falou! Fui!